Dentro dessas três caixas que vocês estão vendo na tela, tem um monte de maçãs novas que foram adicionadas no Minecraft. E cada maçã dessa tem uma habilidade especial, com um poder especial. Então assiste o vídeo até o final pra descobrir o que cada maçã faz. E não se esquece de comentar aqui embaixo qual foi a sua preferida. Deixa o like e se inscreve aí no canal. Ai, nossa, como eu sou desastrado. Nossa, já tô na hora de começar o vídeo. E aí, galera, tudo bem? Tudo legal? Então bora começar mais um vídeo no canal. Bora começar que eu já tô até com fome, eu tô doido pra experimentar essas maçãzinhas aí. Vambora, já coloquei meu cronômetro aqui, tá? E aí a gente vai contando a cada minuto uma maçã pra cada. Só que tem um detalhe que eu não falei ainda. Que detalhe? Porque pra zerar o Minecraft é um caminho meio complicado, né? E pra galera não ficar esperando muito tempo também, a gente colocou aqui um datapack, um negócio muito maluco, que toda vez que a gente quebrar qualquer bloco de grama... É verdade! Vem itens OP's, tá? Então isso aqui vai ajudar a gente a zerar o Minecraft. Lógico que a gente vai ter que fazer uma pá. Olha isso, veio uma maçã dourada, Razor! Eu ganhei diamante! Caraca, é isso aí! Olha o que eu ganhei também agora. Barra de naderite! Naderite, boa! Ó, falta 20 segundos pra nossa primeira maçã. Au, uou! Quem que tá com isso, hein? Caramba, hein, Razor? Tá bonito o negócio. Vambora, vambora, ó. Ó, falta pouco tempo, enquanto isso eu já tô pegando aqui várias e várias graminhas pra mim. Calma, calma. Ah! Por que você tem tanta grama no mundo? Ó, temos que comer uma maçã, vamos comer. Vai, escolhe aí. Não pode escolher, tem que ser aleatório. Vou abrir aqui no lugar amarelo aqui. Eu vou pegar uma aleatória aqui, não vou nem ver muito. O nome dela é Witch Apple. Witch? O que que é Witch Apple? Ah, é de trigo, não é? Witch? Não sei. Vai, vou comer. Um, dois, três e... Come. Ih! Que legal! Caramba, criou uma plantação pra gente, que da hora. Vai ter que comer de infinito agora. A minha se chama Vanishing Apple. Vanishing até onde eu sei não é uma coisa muito boa, então eu quero só ver. E aí? Como é que você tá se sentindo? E aí? Eu tô invisível? Hã? Eu tô invisível? Não. É Vanishing... O que que aconteceu? Como é que é o nome? Vanishing Apple? Vanishing... Uau! Ah, não. Isso aqui é aleatório. Deve ser, sabe por quê? Deve ser pra sua barriga ficar bem branquinha. Ah, não! É, a Zora descobriu o que que é isso. Aparentemente, se eu morrer com esse efeito dessa maçã, todos os itens do meu inventário já eram. Gente, então fica bem salvazinha, quietinha, sem cair lá no buraco. Tô com muito medo, véi. Tá bom, ó, a Zora, então daqui a pouquinho já vai ser o nosso próximo minuto. Enquanto isso, eu já vou falar o seguinte, que... Ó, tem mais maçã aqui pra gente. E aí, pera, eu tenho um plano. Vamos fazer um... Ah, você já até fez, já. O quê? Falar pra gente fazer uma pá aqui, mas você já fez. Ah, é, não. Então, a picareta eu peguei no começo só pra gente conseguir quebrar os shulkers, entendeu? Aham. Mas vamos pegar as coisas aqui. A gente precisa de Ginger Pearl pra poder ir pro coisa, né? O que que foi? Ah, ele tem uma picareta. Ah, para que tu pega minhas maçãs encantadas. Cadê, cadê? Eu quero mais coisa, cadê? Eu quero... Ó, 20 segundos pra próxima maçã. Opa, opa, opa. E tu já vamo... Caraca, a gente... Como é que a gente vai fazer o portal? Calma. Vamos lá, vamos lá pegar a próxima maçã. Vamos, 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 vamos. Ó, vai, vai, vai. Próxima maçã, vai, vai, vai. Agora eu vou pegar do lado verde aqui. Eu vou querer uma dessa. Não, pode escolher, não pode escolher. Essa aqui, ó, tá. Peguei. Ah, tá, deixa eu pegar a minha. Você chama Candy Apple. Deixa eu ver qual que eu peguei. Cooked Fish Apple. A maçã do peixe cozido. Come primeiro. Deve só matar a fome, né? É, só matou a fome. Vamos ver a minha. Opa, ainda bem. A minha. Ó, me deu velocidade 2. Uuuuh! Uau! Que legal! Eu posso quebrar mais rápido agora. Uuuuh! Corre, corre, corre. É sério? Tá com este? Ah, velocidade não quebra rápido, não? Não. Ó, tá me iludinho então, esquece. O que tá fazendo? Eu tô... Pera. Ah, eu também quero fazer isso! Uou, uou. Uou! Eu ainda lembro como... Uuuuh! Volte! Mais uma doce, Rador. Mais uma doce. Eu tinha clicado nesse. Vai, eu vou ver vermelho também agora. Vou pegar essa aqui, ó, de water. Maçã de abelha. Ai, que medo. Sério? Come primeiro, então. E aí? Multi? Mano, nada. Nada? Ó, agora a minha vez. Eu comi a water apple. Water? A minha... Progresso e realizado bucket apple. Ué, será que... É uma maçã de... É uma... Ah, é uma maçã com água dentro. Tenta clicar em água com ela pra ver o que acontece. Será que... Ela é tipo um balde, será? Será? Daí eu posso sempre comer quando eu tiver com fome e é só encher de água? Mentira. Mano, será que é isso? Mentira, é isso mesmo? Que legal. Mano, que incrível. Ei, mas pera. Não mata fome. Não, é só pra matar sede, Rador. Ah, mas não. Mas não tem barra de sede. Ai, ai, ai. Ó, esse negócio aqui não dropa armadura, né? Não. Ó, toma aqui, ó, pra você ver como é que é. Calma aí. Não, não precisa não, relaxa, eu vi que tu usou ali. Ó, vambora. Eu já vou fazer aqui um full diamante. Aliás, tem netherite aqui? Já tem dinheiro pra isso? Você pegou netherite ou não? Peguei, peguei algumas. Porque eu não consegui pegar. Eu tô com 27. Ah, não, não, não. Pera, deixa eu ver. Ah, peguei sim, 21. Bom. Pra fazer uma armadura de netherite, a gente tem que craftar aquele negócio lá, né? Aquela... Isso não, mas eu sei o que que é. É, então. E aí a gente tem que craftar aquilo. Aqui, ó. Smithing table, não é isso? Isso. Ó, você é boa de memória, hein? Tu lembrou o nome do treco aqui? O quê? Smithing table? Não, pô. Ai, maçã. Me fiquei, me fiquei. A maçã? Biple. Eu peguei bico apple. Peguei uma maçã de terra? Credo. Deixa eu ver. Credo, rastor. Uh, me deu veneno, me deu veneno. Ah, me deu veneno, caramba. Não come de terra, multi, não come de terra. Não, mas eu tô tentando ficar com fome aqui. É porque eu não tô com fome. Fica correndo, fica correndo. É, eu vou correr, vou correr. Ai, corre, corre. Corre, corre, corre. Cara, você percebeu que a gente tem a elytra, fogo de artifício, um monte de maçãzinha já dourada encantada. Isso já vai ajudar muito na hora que a gente for derrotar o Ender Dragon. Mano, sim. Mas uma coisa que a gente precisa muito é lã pra gente fazer cama pra explodir ele, né? Sim, verdade. Sai, bicho feio. A gente pode fazer... Ah, não, não sei. Caraca, rastor, eu não fico com fome de jeito nenhum. Corre, fica correndo. Tô correndo. Correndo e pulando, corre. Tô correndo e pulando. Eu tô correndo e pulando. Ué, que estranho. Juro. Eu tô gastando meus x-pensos que eu ganhei aqui, ó. Vai que apareceu uma mesa de encantamento, né? Tá no normal. Que estranho, ó. Você comeu bolo ou alguma coisa que tava no chão? Meu Deus! O que foi? Eu peguei uma Beacon Apple e a Beacon Apple, ela dura. Eu posso comê-la oito vezes, rastor. Mentira! E ela me deu... Calma aí. Mano, pera. Tô comê, eu acho que veio pra mim também os efeitos. Hã? Força, resistência, regeneração, pressa, super salto, não é isso? Aham. Veio pra mim também! Mentira! Ilegal! Quando você come, veio pra mim também! Ele funciona que nem um beacon mesmo. É. Tipo, ele emite a força, digamos, né? Isso! Caraca, que incrível. E dá pra usar oito vezes, tá? Lá no end, a gente com certeza vai usar. Oh, dei sorte de escolher essa, foi muito interessante. Mano, muito bom, muito bom, Mike. Deixa ela guardada pra gente usar lá. Vou deixar, vou deixar. Não come ela mais não. Tá, a gente... Eu preciso conseguir fome, mano. Eu acho que... É que agora eu tô com saturação, né? Não vai ver. É, não vai vir. Por que que não tá aparecendo o negócio de poção pra mim, Azor? Que treco de poção? Tipo, os efeitos. Tá aparecendo só o inventário. Tipo, deixa eu... É, fica do ladinho ou lá em cima, né? É, agora tá lá em cima. Bom, fechou. Então agora, Azor, a gente tem que ir em busca de Ender Pearls, né? Opa, maçã. Vamos comer maçã. Mais maçã dourada. Deixa eu pegar... Meu Deus. Azor, o problemão. O que que foi? Eu peguei uma maçã cursed. Que que é isso? É amaldiçoada. Ah, não. Caraca, que droga, que droga. Calma. Ai, peguei uma que agora é chamada Lute Apple. Meu Deus do céu. Azor, eu não enxergo nada. Mult, olha essa aqui na minha mão. Uou, ai, desculpa. Olha aqui, Lute Apple. Ela parece um presente. Aham, aham. Vou comer. Deixa eu ver. Que que é isso? Ó, ganhei uma... Ó, eu comi ela e ganhei uma maçã de quartzo. Vou comer também. Come. O que que deu? Não sei. É que eu também já tô cheio de efeito, né? Ai, meu Deus. Tá bom, ó. Nem sei que eu ganhei. A gente tem que zerar o Minecraft, Azor. Bora, mais uma maçã. Vai. Mais uma maçã? Mais uma maçã. Cadê você quando eu tô te vendo? E tu. Tá, eu vou pegar... Ah, é isso aqui. Peguei. Mano, olha que legal a minha. Witch Apple é o nome da minha. A sua é de vidro? Aham. Que louco. A sua é de witch, é de bruxa. É, vai, come. Vai, vai, vai. Eu ou você primeiro? Nossa, você ficou invisível. Você ficou invisível. Você tá invisível. Que incrível. Tá invisível. Será que eu vou virar um bruxo? Vamos ver. Vai, vai, vai. Eu acho que isso não é efeito da maçã, não, Azor. Caraca, velho. Cara, veio um efeito aqui, mas eu não sei qual foi que veio. Vamos pegar mais uma. Vamos pegar mais uma. Vai. Calma. Mais uma. Peguei. Zombie Apple. O que que é esse? Ah, eu peguei a mesma, sem querer. Calma aí. Chique Apple. Massa de chique. O que que deu? Nada? Nada? Nada. Não, acho que não me deu nada, não. Ó, vou comer a de zumbi agora, então. Um, dois, três e... Cérebro. Nada? Não aconteceu nada. Nada também. Não, pera, deu dois efeitos. Mas eu não consigo ler. Tem tanto efeito aqui da outra lá ainda que eu não consigo ler. A gente precisaria de uma bicorna, né? Você tem aí ferro? Porque a gente podia fazer essa bicorna. Cara, eu tenho ferro. Encantar tudo, tá ligado? Tenho muito ferro, muito ferro. Então me dropa aí os ferros, por favor. O que foi isso? Nossa, eu ainda lembro como faço bigorna, Azor. Mano, o que é isso? Tem alguém me defendendo. Hã? Eu acho que tem alguém me defendendo. Tu viu isso? O bicho, quando chega perto de mim, alguma coisa ataca ele, ó. Qual foi a maçã que tu comeu? Eu acho que foi aquela string. Vem cá. Ela me defende. Olha só. Vai, chega perto de um bicho. Eu acho que foi ela. Olha só, quando eu chego perto... Alguém ataca eles, ó. Fico olhando. Tá vendo? Ó. Alguma coisa ataca eles. Ih, acho que a efeito acabou. Que medo! Acho que a efeito acabou. Melhor correr. Sabe o que eu acho que talvez seja? Pode ser da Witch. Porque ele tá jogando poção. Ah, é isso então. Aquela que a gente achou que não dava nada, tá ligado? Verdade. É. Cara, que louco! Eu não vou comer essa do Ender Drago agora não, velho. Eu vou... Vai que transforma a gente, tipo, no End. Ah, esse daqui, ó. Bat Apple. As orelhas que eu peguei. Cadê? A de morcego. Sério? Ó, vou comer. Vai. É, que eu comei mais essa de morcego. Será que tu voa? Olha, tu pode voar! É! Pera! Eu vou comer a de lápis lazuli agora. Que da hora, véi! Olha isso! Tô voando! Ué, eu ganhei um efeito. Mal presságio. O que é isso? Não sei. Credo? Vou pegar essa daqui. Present Apple. Eu vou pegar outra aqui também. A da abelha. Olha isso! Eu comi e veio a esmeralda e Apple! Qual é a chance? Vai, vai, abre, abre! Abre não, quer dizer, come, come! Vou comer, vou comer, vou comer. Ó. Eu não sei qual é o efeito que eu peguei, mas eu tô com o efeito de uma esmeralda. Lá em cima dá pra ver. Pois é. Olha essa aqui que eu peguei aqui agora. Pork Shop Apple. Qual? Tem duas, vamos comer ela junto? Ah, é de porco. Calma é. Pork Shop Apple é porco? É, bora. É. O que que deu? Conteu? Náusea. Ah, não! Que azar! Tá. Creeper Apple. Mano, olha essa aqui. Creeper Apple. Nossa! Não, não! Mano, ela é igual a do morcego, só que... Vai, 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 vai. Só vê, só vê. Ó, agora eu vou comer essa aqui de pote de flor. Ó, que legal! Que da hora! Vai, agora você come outra. Tá. Grass Apple. A maçã da... Olha, deixou tudo verdinho de volta, você viu? É verdade. Deixou tudo verde. Ó, agora eu vou comer a de batata. Maçã de batata. Cadê? Ih, planta um monte de coisa em volta de novo. Plantou um monte de batata. E essa aqui, ó? Essa aqui é... Deixa eu ver, deixa eu ver. Undying Apple. É do totem, Azur! Do totem de imortalidade. Então, será que eu tô protegido? Não sei, agora tenta comer. Eu comi aí, tipo... Agora ficou como se ela tivesse gasta ali embaixo. Ah, igual do Beacon. Beacon também é assim. Deixa eu ver essa. Pumpkin Pie Apple. Vai, pega aí. Essa não é do nada. Headstone Apple. Nada. Essa daqui é Horse Armor Apple. E aí? Eu acho que tem que comer em cima de um cavalo. Essa daqui eu acabei de comer. Ó, eu vou comer agora de cacto pra ver o que acontece. Uou! O que aconteceu? Eu não sei. Mas travou meu jogo. O meu também. Vamos ficar longe dela, né? Vamos, é bom, é bom. Ó, essa daqui é uma maçã de cama. De cama? Eu tô com a de livro na... Irmão, vai. Começa aí primeiro. Ficou de dia! Sério? Então deixa ela acordada também. Deixa ela acordada. Agora eu vou comer do livro. Deu sorte. Eu acho que deu sorte. Uuuh... E olha as que estão na minha mão. Ginger Peel. Eu vou comer. Tenta comer. Rador? Opa! Tô aqui, ó. Nossa, eu fui lá pra longe. Que bizarro, velho. Ó, Rador. Vamos fazer o seguinte. A gente tenta pegar essas aqui. Essas três aqui. Ou sei lá quantas. Mais três de cada. E depois a gente vai comer do Ender Dragon, tá? Tá. Então pode escolher agora. Pode escolher. A de... Arrow. Caramelo. E a de Fermented Apple. Não, é Blaze Rod. Essa aqui eu acho que vai ser mais engraçada. Tá, vai. Essa aqui é a Arrow Apple. O rasoiro. Vai. Nossa! Nossa! Uau! Ela só dá pra comer uma vez? Sim. Ah, pera. Tu queria flash, né? Aqui, ó. Agora você tem arco. É, não. Mas precisa do arco, né? Ah, tá. Eu vou comer de Bedrock. É um, dois, três e... Deu um efeito. Só não sei qual. Porque tô com muitos efeitos ali. Meu Deus do céu. Eu devo estar quase inquebrável, praticamente. Tá sem knockback, ó. Ah, é mesmo. Tô bem protegido. Que máximo! Caraca, vai. Come outra aí. Eu tenho mais uma. Essa aqui chama Wool Apple. Oi? É uma maçã de lã. Ah, eu vou comer de caramelo. Vai. Gostosa? Eu fiquei rápido. Olha, é boa essa. É boa, é muito boa. Eu tô levando aqui a de bacon, tá? Tem aqui maçã do coiso. E agora toma essa. A gente vai comer ao mesmo tempo. Tá, antes de experimentar essa aqui do Blaze. Dois, três e... Vai. Não! Não foi uma boa ideia. Não foi uma boa ideia. Pega fogo, pega fogo. Ah, mas espera. Eu tô com resistência ao fogo. Tá de boa, tá de boa. Boa. Vai, vamos comer o Winter Dragon, então? Eu só tô esperando isso daqui passar, né? Mas tudo bem. Vamos comer. Vai. Três, dois, um... Vai! Vai. A gente veio parar no fim. A gente real veio parar no fim. E a maçã até apareceu meio... Tá de comida ali, tá vendo? Nossa, é verdade. Por que será que tá assim? Ai, o Winter Dragon tá aqui. Meu Deus. Azul. Não, 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 não. Eita, ele já tá atacando a gente. Nossa, Multi. Pula, pula. É, eu tô de alatra. Tô de alatra. Vem, vem, vem. Pera, eu tô... Oxe. Eu tô voando. Eu também tô voando. Razor? Mano, a gente comeu alguma maçã que deixa a gente voar e a gente não sabia. Eu acho que é a do Ender Dragon, Razor. Velho, que top. Então aproveita pra quebrar tudo. Vai, vai, quebra tudo. Quebra tudo, Multi. Eu morri. Sério? Eu morri. Vou ir quebrando aqui, hein. Pronto. Razor, meu Deus. Tá, vamos nessa. Vai, me ajuda a quebrar aqui os negócios aqui, ó. Como é que a gente vai quebrar sem morrer? Eu acho que... Já sei. Eu acho que eu já vi life hack disso, né? Aqui, ó. Come a maçã dourada encantada, Multi. E tum. Ó. Funcionou, Razor. Já quebrando quase tudo. Vou te ensinar, vou te ensinar. Vem cá. O que você fez? Ó, ó, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Hã? Se liga. Ó, coloca dois bloquinhos assim. Nossa. Quebra. Debaixo. Entendeu? Pera, quê? Tenta, tenta, tenta. Tipo, se eu colocar... Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, coloca dois blocos. Isso, mais, mais um. Não, é aqui no bloco de lá, né, Razor? Esse. Aí. Isso, agora fica atrás dele. E quebra só de cantinho de... Não, 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 não. Quebra o cristal. Ó, que top, moleque. Que boa. É que nem o Creeper, pô. Vai, só volta esse Demote. Vamos, 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 vamos. Aqui. Agora ele não escapa da gente. Não vai escapar. A gente vai derrotar ele. E a gente consegue correr atrás dele, tá ligado? Você já testou essa massa de TNT pra ver o que ela faz? A gente não vai conseguir, calma. A gente não vai conseguir... Essa maçã... É, vamos testar a massa de TNT? Vamos testar, vamos testar. Tem que comer também? Eu não sei. Ai, 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 tem muita gente que vem bravo comigo, o que é isso? Vamos comer. Vamos comer, vamos comer a massa de TNT. Olha, explodiu. Por que que eu morri? Nossa, eu também morri. Eu acho que não é uma boa a gente comer a massa de TNT. Essa maçã aí é horrível, velho. Vamos pra lá, vamos pra lá, vamos pra lá. Uau, olha. Agora eu não tô voando mais. Ué, agora vem. Foi mó bonitinho. Agora eu não tô voando mais. Olha, eu passei assim o arroz do leite. Que triste, velho. Muito triste. Toma. A gente não vai conseguir. Vai, bate nele, bate nele então, até ele descer. Até ele descer. Ai, tá me batendo. Caraca, eu só tô apoiando, Moutinho. Eu só tô apoiando. É, mano, não dá pra começar a TNT de giz nenhum. É, não. Vou jogar até lá fora, que eu já testei todas as formas. E se eu comer a Apple... Meu Deus! Funciona! Funciona como se fosse uma cama, arroz do leite. Como assim? A maçã de bed, de cama. Sério? Juro. Então já pega um monte. É, vou esperar ele descer. Vem cá, Ender Dragon, mano. Deixa eu te mostrar o negócio. Desce aqui, Zé Ruela. Desce aqui, desce. Desce que se você for o enter do dragãozão mesmo. Se você é o dragãozão... Ah, ele tá me jogando pra longe, Moutinho. Eu não consigo chegar pra dele. Eu acho que com essa maçã aqui... Ai, tá descendo, tá descendo. Cama, vai dar certo. Ó, arroz do leite. Arroz do leite, arroz do leite. Bora, bora. Ó, se liga. Já aproveita, já aproveita. Ele me tacou longe, ele me tacou longe. Tô batendo, tô batendo. Meu Deus, calma. Toma. Toma um triquinho de vida. Um triquinho. Ai, caraca. Boa, moleque. Uhul. Cara, que dificuldade pra matar um Ender Dragon com essas maçãs, hein? Muito difícil, cara. Foi difícil, mas sem essas maçãs também a gente teria demorado muito mais. spacou no mundo como você tem cellulok. Eu plates times people like, where to get weirds. Obrigado.